Olá pessoal, estou aqui novamente na unidade do Sesc de Teresópolis, participando da webséries do Sesc para a vida. Você sabe que no Sesc tem várias áreas de atuação, e uma delas é o lazer, é o esporte. E hoje eu vou contar uma história para você de um jovem que esteve aqui, uma atividade que transformou a vida dele. Vamos lá conhecer o Petro? Essa história é muito legal, hein? Olha, o Petro está ali na quadra já. A atividade que ele faz é o hockey sobre patins. É muito desafiador, porque você tem que aprender a andar no patins e ainda conduzir a bola. Vamos lá conversar com ele, para vocês conhecerem um pouquinho da história dele. Fala, Petro! Tudo bom, querido? Tranquilo. Isso é um esporte difícil, hein? Fala para mim. É bem difícil. No começo cai bastante, se machuca bem, mas depois você aprende fácil, fácil. Mas eu quero que você me conte aquele dia, o dia que você entrou aqui nessa quadra. O que estava acontecendo aqui? Ah, um evento do Sesc com o THC na época. Aí eu vim, gostei do que eu vi, né? Achei legal. Aí continuei vindo sempre. Foi uma experiência, então. Um dia onde você tinha, todo mundo podia experimentar o hockey sobre patins. Aí eu vim, gostei. Aí, acho que na segunda aula, que eles me encaminharam para o Pedrão, fui para... fui lá e joguei. Dali em diante, hoje, o Pietro... É, dali em diante. Pietro decolou. Seleção brasileira. Vai, se Deus quiser, eu vou ficar lá. Esse é o teu sonho? É jogar fora. Hoje você está com 13 anos. 13 anos. Mas me falaram que você já está jogando com os adultos, é isso? Já, já. Jogo com os adultos, jogo bem, né? Aí eles me chamaram, vou jogando tranquilo. Dá um nervoso, frio na barriga, mas jogo tranquilo. Faz parte, né? É, faz parte. Esse crescimento, né? Vai acostumando cada vez mais. Olha, essas são as histórias que merecem ser contadas, merecem ser compartilhadas com as pessoas, porque o Sesc, de alguma forma, conseguiu te dar a oportunidade de conhecer algo que você se apaixonou. Sim. É, eu como um ex-esportista, o que eu posso te dizer é o seguinte, a paixão é tudo na nossa vida, né? Se você ter o brilho nos olhos aí, ó, já dá pra perceber que você gosta do que você faz e saiba que você vai ter um grande fã, admirador, que eu vou estar sempre te acompanhando agora. Tranquilo. Tá bom? Tá bom. Petrão, obrigado aí por você compartilhar essa história maravilhosa com a gente, a gente vai estar sempre na torcida, quero te ver um dia, quem sabe, na Seleção Brasileira, ganhando títulos pro Brasil e realizando teus sonhos. Sim. E você aí em casa, que tiver uma história muito bacana, parecida com essa do Pietro, coloca pra gente aqui embaixo, conta também, quem sabe um dia a gente não vai estar junto aí gravando e mostrando pra todo mundo uma história transformadora. Um grande abraço e até a próxima do Sesc para a Vida. Tchau.